Olá, Laucatéia! Muito bom dia! Estamos falando aqui direto da Smart Tennis, local de trabalho do Miltin, Lara. Primeira exploração, né? E hoje a gente vai fazer um Rubex aqui em Fortaleza e conhecer um açude que tem aqui próximo. E dentro da cidade vamos aproveitando que a gente não pode sair da cidade, em tese, né? Por conta da quarentena. E a gente volta já já do sítio Tunga. Fica de olho. Fica de olho. Bom, galera, adentrando aqui o terreno do sítio Tunga que fica bem escondido. Bem escondido. Então, matagal da bexiga para chegar até aqui. Você entra em umas ruas, sai em outras e por aí vai. Muro é novo. Já tem um buraco ali onde o pessoal com certeza entra. O que foi? Esquita? Estou. E a gente vai adentrando aqui. Vamos ver o que é que espera do outro lado do muro. Até tem outro caminho pulando o muro, mas a gente vai aqui pela por onde tem trilha, né? Bom, galera, depois de quase uma volta de um quilômetro porque não deu para a gente entrar ali no muro. Mais ou menos, né? Tem aqui um crânio avisando que quem souber morre. E o povo entrando aqui na trilha que vai chegar no sítio Tunga. Que a gente mora aqui em Fortaleza e nem sabia que isso é que existia, né? Nem tinha ouvido falar. O Milton aqui uma vez tinha ventilado numa reunião sobre esse sítio, mas nada de de concreto, assim. A gente ficou de vim nessa tal lagoa do sítio Tunga e a gente vai seguindo aqui a trilha. Se aparecer alguma coisa a gente mostra, senão a gente volta lá direto do sítio. Valeu! Fica de olho! Qual é o bairro aqui? Milton? Luciano Cavalcante, né? Achei que fosse água fria, mas não é não. É, a âncora, né? É, acho que é. O cara fez o espelho d'água. Ó, tem churrasqueira aqui. Era uma casa do caralho, assim, não é tão antiga, não. É uma casa ali, o quê? Década de, sei lá, 70, 80, 90? Música Ainda, pô, ó. Tá aqui, tá cheio de vidro. Tá aí, ó, prepara tudo. É, que era literalmente o salão de festa aqui, velho. Era, né? Fora. Caralho, ali devia ser o bar, né? Devia ter um bocado de bebida. Tem muito vidro aqui, velho. Mas, ó, a estrutura tá toda inteira, não tem cupim, não tem... A madeira de primeira qualidade, né? É, é, é. Aí, a cozinha, aqui tem uma bancada, que foda, mano. Que foda, cara. Muito bex fodido, hein? Porra, aí. Entrar pelo outro... É. Certeza. 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 Esse não tem nenhum bicho, né, mano? Cozinha. Ó, os armários aqui. Aham. Uma pia. Só não tem uma rastorneira, né? Ai, porra, sai. Merda. Nada. Besouro. E aqui atrás... Hã? Vou dar a volta por fora. Ó. Dispensa. E aqui são os banheiros, os vestiários. O cara de trator. Uma bobcatzinha daquela. Bom, galera, não dá pra saber muito bem o ano de construção do sítio Tunga. O que a gente sabe é que provavelmente pela arquitetura deve ser uma casa aí da década de 90, 80, por aí. Porque é muito característico do que a gente tem aqui na Cidade dos Funcionários, nessa região aqui chamada Aldeota Sul. Enfim, em geral. bom, a gente tem ali a casa ao fundo, né? Que mostra um pouco dessa arquitetura que a gente conseguiu até entrar ali no salão de festa, depois a gente vai dar uma passada ali na casa. Provavelmente o dono foi embora, ninguém sabe exatamente como foi que isso aconteceu. E aí aqui a gente tem uma frente de urbanização aqui na lateral e ali de urbanização mais antiga. Então você tem uma área florestada muito grande. A gente tem uma passada ali, vocês viram. E é isso aqui. A gente tem um espelho d'água. E a galera entra aqui meio que para ter um momento de lazer, meio que a praia. A praia do final de semana do pessoal. Infelizmente, esse lazer vem acompanhar de um bocado de resíduo sólido que a galera vai só jogando para não voltar para casa com lixo que é foda. Tá ligado? Enfim. Ela é pequena, não é tão grande não, né, essa casa? Olha, mãe. Ah, é tudo na madeira, velho, ó. As divisórias assim na madeira, armariozão. Olha aí, ó, piso. É. Caralho, é que é um esconderijo, né, velho? Cofre, talvez, né? É cofre, Milton. Não é não? É um armário. Porra. É um armário. Uma armária. Caralho, é... É. O que é um esconderijo, né? É um esconderijo, né? É um esconderijo, né? É um esconderijo, né? Legenda Adriana Zanotto